Então esse aqui é o capítulo 47 Diz que existem águas que dão nos artelhos Existem águas que dão nos joelhos Existem águas que dão nos lombos Mas uma geração radical apaixonada Que Deus tem separado nos dias em que nós estamos vivendo Existem águas profundas Vem tuas águas nas deitar Por quê? Pois eu quero nadar Quero nadar Os seus rios Quero beber De quais águas Senhor, eu quero nadar Quero nadar